Olá meu povo! E até que fim o tour pelo nosso humilde e simples lá. E vamos comigo! Bem, já faz quase dois meses que estamos morando aqui. E eu estava pendente aí de postar esse vídeo, porque eu tinha muito conteúdo ainda para postar, como ainda tem conteúdo atrasado. Mas enfim chegou o grande dia do tour, pelo que está pronto já. Não deu certo ainda para comprar tudo porque faltou tempo, mas aos poucos as coisas vão se encaixando. E eu acredito que vocês estão acompanhando também a obra lá no Ceará da nossa outra casa. Nós estamos também acompanhando, porque agora como estamos longe nós estamos dependendo dos vídeos e fotos que mandam para a gente. E aos poucos eu vou terminar lá, não sei quando. E quando a casa minha for terminada lá. E enquanto isso vamos indo por aqui. E vamos lá, né? Começar esse tour. Aqui é a frente da nossa casa. Tem outras casas aqui. E tem aquele portão principal e esse portão aqui que é o nosso. Essa aqui é a nossa frente. É até grande, dá um carro. E tem muita bagunça aqui ainda. O chão. O chão. Está todo sujo que a gente estava mexendo nos pallets. Nós vamos usar a nossa criatividade em breve para fazer um negócio bem legal com isso daí, hein? Aqui é o problema que a gente encontrou na casa. O mofo. E acabou com essa mala novinha que eu deixei encostada na parede. É o... na parede do nosso quarto. E acabou com a mala. E a gente botou todos esses cordões. A casa veio sem nada dentro. Claro, né? Uma casa de aluguel. Só que na época que a gente morava de aluguel, as casas vinham com lâmpadas, né? Agora não vem mais. E essa aqui nem confia, velho. Temos aqui o tanque. O meu jardim. Olha que coisa mais linda. Minhas calandivas. Cacto. Olha como tão lindinha. Já tenho elas já faz umas... umas três semanas. Ainda tão vivas. E espero que continue viva, viva, viva. Olha que lindas. Quando elas morrerem, as florzinhas, para a floração, aí eu vou pegar e trocar as de vaso. Botar no vaso maior. Porque não pode mexer enquanto elas estão florindo. Ali dentro, ó. No quarto. E a gente se ajeitando. Porque a gente tá se ajeitando pra ir pro... Pra confra dos adolescentes. Que é o mesmo que um congresso. Vamos entrando. Gato fugindo. Aqui é a nossa sala. Com a cozinha. Olha o tapetão que lindo. Maravilhoso. Um sonho de consumo. Comprei especialmente pra gente ficar assim. Largadão assim. Assistindo TV. Já que não dá pra comprar o sofá agora. O escritório do marido. Ele trabalha daqui. Compramos as cortinas também. Aqui o meu presentinho do dia da mulher. Linda, linda. Mas já está começando a... Opa. A murchar as florzinhas. Aí quando murchar tudinho... Aí eu vou mudar de... De vasilha de vaso pra ver. Ver se ela... Volta a florescer. Ventilador. Que eu achei que a gente não ia precisar tão cedo. Mas Curitiba está quente que nem presta. Aqui é a nossa cozinha. Só veio a torneira ali. Que era outra torneira. Uma torneira de inox. Aí a gente comprou... Esse... Não é o nome disso? Filtro. Né? Porque lá no Ceará a gente comprava muita água. Só que a água aqui é muito cara. Não sei se foi o local que a gente foi. Que era caro. Hein? Que é isso, Moriçoca? Que zoada é essa, hein? Ai! Brincadeira da Moriçoca é de morder. Então, como eu estava dizendo... A água aqui custou nove reais. A água dessa lá no Ceará é três, quatro reais. Não sei se a gente comprou no canto errado. Olha, no canto que era caro, né? Aqui é a nossa panelinha. Aqui é a nossa única panela e fogão e tudo. A gente está fazendo tudo aqui. Não me pergunte como, mas está dando certo. Isso tudo por enquanto. Aí compramos esse balcãozinho com pia. Já que não tinha pia, né? Aí aproveitamos e compramos com balcão. A nossa geladeira linda e maravilhosa. O aspirador de pó, gente. Aspirador. Meu bebezinho, ó. Troquei o menino do aspirador. Ele agora é o meu bebê. Menina, mamãe. Ajuda demais. Ajuda demais. Aqui é a arte da Mirella, que fez isso aqui na escola. Aí... Não é a morte de alguém. Não é a morte de alguém. Porque parece aquela cena de crime, né? Mas não. Não é o trabalho de arte para... Sobre a cabeça, tronco e membros de ciência. Aí ela colocou aqui. Era ela que estava deitada, né? E foi feito o retrato dela aí no chão. E aqui é o guarda-bagaço. É! Estamos sem guarda-roupa. Aí estamos nos virando com caixa e mala. Olha aquilo ali. Daquela menina. Está tudo se arrumando para a gente ir para a compra. Tudo se produzindo. Também não temos as roupas de cama. Isso aqui são as mantas. Que a minha mãe deu para eles. Deu para a gente. E está dando certo. Graças a Deus que a gente tem essas mantas. Vamos lá para o restante que falta. Para entender melhor, entramos por ali. Olha o Manguitinho. Aí eu guardo os meninos. Cozinha. E indo aqui nesse corredorzinho. Fica o nosso quarto para o lado esquerdo. E o banheiro para o lado direito. Aqui é o nosso banheiro. Pequenininho, simples. Aí a gente teve que comprar o chuveiro elétrico. E ele é meio bipolar. Né? Era para ser uma... Uma... Para o verão. Que seria morna. E uma quente para o inverno. Só que o verão já é quente. E o inverno já é fervendo, queimando. Aí não dá certo. Eu ainda consigo tomar banho com a morna, que já é quente. Agora o digníssimo não consegue tomar banho de água fria. Pequenininho. Mas o suficiente para a gente. E aqui é o nosso quarto. Temos essa pessoa linda e maravilhosa. Olha, se arrumando. Sou eu? É, ó. Limpando o sapato com a blusa dele. Lindo. Depois do flagra. Da blusa sendo paninho de limpeza. Aqui é o nosso quarto. Ali está o nosso guarda-roupa, ó. Sacolas e bolsas. Graças a Deus não aconteceu nada com aquelas malas ali. E ali é a parede. Que está com infiltração. Eu acredito que seja porque tem uma calha bem nessa quina aqui. Aí ela está molhando de lá até embaixo, de cima até embaixo. E está vindo um mofo para cá. Aqui tem uma janela. Que a gente não dá para ir ali para fora. Só é para correr vento mesmo. E meu marido, mais uma vez, se arrumando lindo e poderoso. De terra. Olha que coisa linda, meu Deus. Nossa sapateira aqui, ó, também. Tudo móveis de última geração. Essa casa ainda não é a definitiva que a gente quer morar, vamos dizer assim. Por mais tempo, né? Ela é um paliativo. A gente pediu ajuda a uma amiga da gente que mora aqui no mesmo bairro para ver se conseguia alguma coisa. Podia ser simples, pequenininha. Não tinha problema. Só que fosse um lugar que a gente chegasse, quando chegasse lá do Ceará, já viesse e tivesse onde ficar. Não precisasse ficar em pousada, nem hotel. E foi essa. E eu até gostei dela, gostei bastante. A única coisa que não foi legal foi o mofo. Inclusive, está aqui. Mas, já que não é a definitiva, né? Quando a gente for para a próxima que estiver aqui, procurando com calma, a gente já se liga nessa questão do mofo. Porque lá no Ceará, nunca tive problema com mofo. Eu acredito por ser um lugar mais quente, né? Mas aqui, como é mais frio, a gente tem que ter o cuidado de abrir a janela, deixar o vento correr, né? Ficar bem ventilado, para não ter problema justamente desse tipo que a gente está tendo aqui. E, deixa eu ver mais. A gente até que poderia ter alugado uma casa, um apartamento pela internet. Lá no bairro que a gente queria mesmo. Que é o bairro onde fica a nossa igreja, que a gente está se congregando. Mas eu fiquei com medo de levar um golpe, né? Porque as coisas se negociação pela internet. Ainda mais apartamento, casa, tem que tomar cuidado. E esses dias mesmo, quando eu estava pensando de fazer isso, eu vi num vídeo de uma moça que eu sigo no YouTube, que ela ia se mudar da Bahia para o Rio. É a Débora Silva. E ela fechou a negociação toda pela internet e, infelizmente, recebeu um calote. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E aos poucos, com algumas mudanças que vinham acontecendo, eu vou mostrando. Já adianto que vai ter vídeos novos aqui na canal diferentes. Espero que vocês gostem dessas mudanças que vão vir por aí agora de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreve no canal e... Tchau! Tchau! Tchau!